E olha esse vídeo que está rolando na internet, que supostamente petistas estão pagando e colocando combustível nas motos para fazerem motocicleta. É... o título do vídeo fala PT distribui combustíveis grátis para motocicleta. As pessoas daquela fila foram entrevistadas, mas não quiseram falar. Outras tentaram fugir da conversa quando o senhor estava procurando saber do que se tratava aquela doação de combustíveis que custava 40 reais. Assista o vídeo. O município de Curimata, aqui ó, a Rafaela do Coro de Gadolina. Você trouxe a nota? Trouxe a nota? Não, eu vi que o trabalho da mulher que ela botou o nome. Ah, é o nome lá, né? O nome, né? É o nome, né? Para receber a gadolina. Onde que botou? E depois vai para onde? Lá do Pau Preto. Hã? E depois vai para a carriata? Para beber. Vai para beber, né? Lá do Rafael Fonteles, né? Primeiro vou lá em casa. Mas mais onde é? Lá em Rafaela Fonteles, de Wellington, Dias, é? É, com certeza. É isso? Está velhazinho aí. Obrigado. Olha aqui a fila das pessoas de carros e pessoas recebendo o combustível para... Você já recebeu já? Você já recebeu quantos reais? Quarenta, né? Doutor, aí depois você vai para onde? Depois você vai para onde? Para a faixa de quem? Para a faixa de quem? Doutor, é o senhor que está coordenando a distribuição aí, doutor? É o senhor que está coordenando a distribuição? Não. Após... Eu sei que está discutindo a... Após o cidadão começar a fazer perguntas, ele foi constrangido por uma senhora que disse que poderia... Doutor, vai parar? Processá-lo. Doutor, pararam? Ao perceber que estavam sendo filmados, pararam de abastecer as motos. Abasteceu muita gente e abasteceu. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha disso aí? Será que esse vídeo é verdade? É fato verídico? Eu quero saber. Até a próxima. Tchau! Tchau!